Quem foi que disse isso pra você? Isso é importante pra você, é? Minha filha, toda essa discussão com a Lígia, você precisa descansar. É melhor deixar esse assunto pra outro dia. Por favor, por favor, deixa eu e o Chico. O Chico tá querendo conversar comigo. Filha, você não está em condições. Eu quero que você descanse. Mãe, adiar o assunto não vai melhorar nada. Por favor. Sai, mãe. Por favor. Tá bem. Obrigada. Aconteceu o que eu sempre soube que iria acontecer. O quê? Que um dia eu iria acordar e não ia ter mais nada. Nada. Nem o meu pai. Até isso ela tirou de mim. Ela quem? Selena? Selena não tirou nada de você? Você, né? Você que me diz isso. Não foi ela que me contou isso, Amanda? Eu sei, não precisa explicar, não. Eu sei que ela é uma moça honesta. Eu não tô falando isso com ironia. Não tô mesmo. Mas eu sei que ela não usaria essa arma contra mim. Foi um servo, não foi? Arma contra você? Você chama isso, o fato de você não ser filha, realmente do Tinoco, de arma contra você? Pra mim foi uma arma, sim. Contra mim. Porque eu tinha muito orgulho dele. Eu tinha muito orgulho de ser filha dele. Amanda, isso não faz a menor diferença pra mim. Mas pra mim faz. Agora você sabe, o servo não sabe. Daqui a pouco toda a cidade vai saber. Vão ficar me olhando, me acusando, me apontando como se eu... E quem vai se importar com isso, Amanda? Claro que vai, Chico. Até você, né? Você entrou aqui com o ar pesado. Me olhando como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Não foi? Falando que eu tinha mentido. Não foi? Tá me chamando de mentirosa. Não é isso, eu não suporto. Olha, não é porque você é filha de A ou B, eu só não suportei a sua tentativa de mentir pra mim. Mais uma vez. Mais uma vez? Tá vendo? Mais uma vez. Que mais uma vez, pra você, tudo que eu fiz foi uma mentira. A minha vida foi toda uma mentira. O meu casamento com você foi uma mentira. O meu amor por você foi uma mentira. A minha dedicação, a minha lealdade, tudo mentira. Hein? E a Freda? Tudo mentira. Você falou a verdade sobre o que aconteceu com ela? Tá vendo? Tá dizendo que eu tô mentindo de novo. Não é isso? Que eu sou mentirosa? Pelo amor de Deus, Chico, você não confia em mim? É como o delegado que você tá aqui, é. É como o profissional que você tá aqui, não como o homem que eu fui casada. Que eu vivi durante anos. O que é isso? É como o delegado que você tá aqui. Pois muito bem. Eu não vou responder nenhuma pergunta a você sem a presença do meu advogado. Mas por que isso? Você tem alguma coisa pra esconder? É isso? Você não pode responder perguntas simples e diretas que eu tô fazendo? Você tá me torturando. Não. Tá? Você não tem piedade pelo que eu tô sentindo, pelo que eu tô passando? Eu sou uma mulher sofrida, aniquilada. Você não pode fazer uma coisa dessa. Não é porque você tá numa cadeira de rodas que você tem o direito de achar que você não deve... Não é nada disso, Chico. Eu não sei quem foi meu pai. É a pessoa que eu mais amei. Eu não sei quem foi. Isso dói muito mais do que ficar presa a uma cadeira de rodas pro resto da vida. Ô meu Deus, você não entende o que eu tô passando? Que o homem que eu idolatrei pela vida toda. Eu não sou filha dele, Chico. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Responde, amada. Me diga a verdade. Eu não tenho mais segurança. Eu não tenho mais certeza de nada. As coisas que eu acreditava. Eu não sei. Eu não sei de onde eu vim. Eu sei que é meu pai. E você, Chico, o homem que eu amo. Você tá me tratando como um inquisidor. Você trata assim. A minha dor. É assim que você trata. Olha, Chico, fica tranquilo. Que quando o inquérito começar, eu vou confirmar todo o meu depoimento. Agora, por favor, sai. Que eu quero ficar em paz, tá bom? Então me responde o que aconteceu, por favor. Sai, Chico, por favor. Eu preciso saber. É muito importante isso. Sai daqui, mãe. Mãe. Eu quero saber algumas coisas sobre o que eu tenho. Mas o que é isso? Me diz alguma coisa, por favor. Chico, para, para. É melhor você sair, Chico. Vai embora. Vai embora, por favor. Eu estou pedindo, por favor. Eu vou levar você para o seu quarto. Eu não quero mais. Você vai descansar. 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 Eu vou levar você. Obrigado.